Dá uma olhada nessa mesa. Só que eu vou olhar o nome de novo porque o nome é muito legal. É um crepelete, olha que nome bacana, proteico, não tem nada de carboidrato aqui. E não é omelete, é crepelete. Vocês vão entender, tem truque, é muito legal. Você faz recheado do que você quiser, queijo puxa-puxa ou aquele frango desfiadinho cremoso e você pode fazer inclusive um festival de crepelete na sua casa. Ah, e como hoje é sexta-feira, a gente falou, ah Paulinha, vamos por um docinho também pra ficar gostoso. Esse é um muffin low carb. Olha, delícia, doce, mas sem açúcar e completamente low carb pra vocês curtirem junto com a gente, ao vivo no Você Bonita. Mais uma vez, ela arrebenta, né? Ela é a cara da sexta-feira, por isso que ela vem de sexta-feira. Mais uma vez, Paulinha Martins, viver sem trigo. Bem-vinda! Obrigada! O povo te chama de viver sem trigo quando eu te encontro? Ou viver sem trigo, ou viver sem trigo. Exatamente! Eu imagino! É legal, né? Quando você associa aí ao nome, enfim, que já virou uma marca, que é a sua marca e o pessoal te confunde e acha que ela chama viver sem trigo. Viver sem trigo. Menina, que delícia! Tô babando! Hoje a gente vai... Passar bem! Passar bem aqui. E é muito barato, os ingredientes são muito fáceis. Muito fáceis. Dá pra fazer um. Eu trouxe a opção desde um café da manhã, né? Que dá pra fazer pra um café da manhã. Muita gente reclama assim, ai, eu não tenho tempo, né? O famoso tempo. Ai, não tenho tempo de fazer essas coisas. Mas, gente, esse é tão fácil, mas tão rápido, que não tem essa desculpa do tempo. Então, esse de queijinho pode ser pro café da manhã e esse com esse frango maravilhoso pode ser... Vira um jantar fácil. Ai, que delícia! Gente, é crepe mesmo, é crepelete. Vocês vão entender a brincadeira que a Paulinha vai fazer. Exatamente. Vamos começar por ele, então. Ele é 100% proteico, tá? Não tem carbo. Na tela, ingredientes. Um ovo. Meia colher de sopa de requeijão. E uma pitadinha de sal. É, é isso. Ai, que legal! Você tem tudo isso? Faz com a gente, então. Vamos lá, começando, Paulinha, contigo. Esse é o melhor, né? Esse é o melhor. É isso, acabou. Gente, vou colocar aqui o ovo. Tá. Tá. Será que a gente consegue mostrar pertinho, menino? Só pra... Eu quero pegar, na verdade, a textura que fica. Isso. Porque esse é o segredo da... É uma massa que você vai preparar. Ele vai ficar bem cremoso. Tá. Então, é legal os meninos aproveitarem aqui. Então, aqui eu vou colocar meia colher de sopa de requeijão. Tá. Pode ser o light, enfim. Pode ser o light. Pode ser qualquer queijo cremoso. Não necessariamente o requeijão. Pode ser cream cheese. Pode ser creme de ricota. Tá. Nata. O que quiser, tá? Quem não faz... Quem não pode leite, pode usar aquele tofu cremoso também. Fica bom, né? Fica bom. Aquele meio soft, né? Meio softzinho. Eu vou começar a bater com um batedor de arames. Esse daqui é um batedor de arames, tá? Tá. Fica melhor a textura com o batedor. Mas quem não tem, faz com garfo mesmo. Mas tem que bater bem. Hum, delícia. Ele vai virar um creme. Você vai ensinar o recheiozinho, que eu já tô de olho. Vou ensinar o recheio. Ai, que tudo. Então, fazer festival. Igual o pessoal contrata lá as empresas pra fazer o crepe. Você faz um festivalzinho, faz de vários sabores. Pode fazer pequenininho, pode fazer o tamanho original. E outra, pode fazer também. Você pode fazer esse crepe e fazer vários e montar como se fosse uma panquequinha também. Colocar um molho de tomate por cima, dar uma gratinada. Fica incrível. Eu trouxe algo parecido na marmitinha hoje. É, eu vi. Eu vi a marmitinha. Não é bem assim. Eu fiz, eu inventei um negócio lá. Olha aqui a textura, meninos. Olha lá. Tem que ficar cremoso. Aí, ó. Bem cremosinha, tá? E aí eu vou colocar uma pitadinha de sal. É pitada mesmo, tá? Porque o requeijão, ele já tem sal. Então, a gente vai só colocar uma pontinha de sal. Tá. E mexe, mexe. Mexe mais um pouquinho. Vou colocar aqui. Agora a gente vai pra frigideira. Tá. Essa frigideira é até um pouco grande. Eu uso uma menor, de mais ou menos uns 20 centímetros. Tá. Essa é um pouquinho maior. Tá ligado aqui. E dá pra fazer naquelas minis também, né? Dá, dá pra fazer naquela de ovo menorzinho. Quer que eu aumente um pouquinho? Olha que receita baratérrima. Muito bom. A gente vai usar frango desfiado. Uma cebola picada. Vou colocar um pouquinho de azeite. Um dentinho de alho picado. Requeijão. Extrato de tomate. Salsinha picada. Sal e pimenta do reino a gosto. Tá aí. Olha que isso vai virar, hein? Bom demais. E aqui depois você vai fazer o outro, né? Ali eu vou fazer o recheio. Aqui eu tô dando uma untada, tá? Na frigideira. É, porque não confia nesse nosso antiaderente. Mas da outra vez grudou tudo aqui. Tudo, tudo. Não tá... Normal. O antiaderente não tá tanto. Mas faz parte, né? Eu sou a rainha de acontecer as coisas na televisão. É, ao vivo. Ao vivo. Aí eu vou colocar aqui, a frigideira já tá um pouquinho quente. Não precisa ser muito quente, tá? Tá. Tá colocando devagarinho. Isso. Ele vai ficar meio tortinho, porque essa frigideira, como eu falei, ela é muito grandona. E como a gente não quis colocar um ovo a mais, mas poderia. Eu vou fazer com um ovo a mais. Mas você dá aquela jogada na... Assim, tipo, pra preencher aqui ou não? Não. Como ficou, ficou. Quando vai na frigideira normal, na menorzinha... Ele já preenche. Ele já preenche. Se não fica fina demais. Fica fina demais. É, toma cuidado com isso, então, gente. Se não fica fina demais, aí claro, vai dar uma quebrada. Então, vai na sua, Paulinha. Vai no tamanho da sua. Aqui eu vou só dar uma... Qualquer coisa, a próxima vez você traz sua frigideira. A minha frigideira não vai nesse fogão aqui. Ah, é, que é de indução. Que é de indução, ele não rola. Eu trouxe a minha frigideira, tá achando... E fizeram o teste, né? Então, você sabe que é interessante agora com essa nova, né? Com as novas tecnologias, eu acho bacana o lance da indução pra segurança. É, pra segurança, sim. Com certeza. Mas claro, que chefes normalmente gostam da chama. Da chama. E tudo mais. Só que a gente depois, eu preciso até fazer uma pauta pra saber quais as panelas... O que tem que ter a panela pra ela poder ir nesse negócio de indução? É, tem que ter um fundo triplo, né? Na realidade, é esse fundo triplo que ajuda a mantê-lo. Ah, então, muito bom. Então, fiquem atentos a isso. Quem quiser fazer a mudança de fogão. Aqui tudo vale, né? Não tem a ver com você bonita especificamente, mas a gente tá falando de qualidade de vida, de acessórios. Tudo é serviço. Tudo, tudo. Tudo é cozinha, né? Quando quem tá montando cozinha, também sabe. Pode escolher o que é melhor pra ela usar dentro da cozinha dela, entendeu? Sem dúvida. Aí deixa ele grelhar bem, né? Deixa ele... Ele vai ficando bem... Aí, ó. Ele vai ressecando aqui em cima e vai ficando firminho, ó. Já não escorreu um pouquinho ali. Então, a gente espera até ele ficar bem firme aqui pra gente conseguir virar, tá? Perfeito. Vamos, então, começar nosso recheio? Vamos. Ah lá, na outra panela a gente vai ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite porque a gente vai fazer um refogado, tá? Com o frango. Eu já trouxe o frango desfiado pra facilitar o trabalho. Como você prepara o seu franguinho? Então, o frango, eu deixo o frango marinando. Geralmente, eu preparo no dia anterior. Deixo marinando com limão, azeite, pimenta, sal. Coloco um pouquinho de alecrim, alho. Deixo lá na geladeira, tá? Aí, no dia seguinte, eu faço na panela de pressão. Eu coloco na panela de pressão pra dar uma dourada. Coloco água e deixo ferver por mais ou menos... Deixo lá cozinhar por mais ou menos uns 20 minutinhos. Feito isso, é só desfiar e usar. Tá bom. Aí pega bastante sabor, né? Pega bastante sabor. Aí, como é que tá aqui? Tudo bem? Vai olhando. Vamos lá. Fica no quente. Porque depois eu bem vi que é falar alguma coisa pra você da outra vez. Você veio assistir lá seus stories. O quê? Porque o povo, às vezes, rede social é complicado, né? Ah, é? O povo também invade um pouquinho umas coisas, sabe? E aqui gruda, tá, gente? Aí, ó. Olha lá, olha lá. Aqui gruda. Aqui gruda, tá? Tá. Juju, vou te pedir um favor. Aposenta essa frigideira, amiga. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos comprar outra. A gente vai pedir uns patrocinadores de frigideira. Banda a frigideira. O negócio tá com problema. Pra gente trazer uma frigideira pra um fogão de indução. Aí, ó. Tá? Olha lá, grudou. Deu uma grudadinha. Aí eu não sei. Você autoriza a sumir com a frigideira? Ela autoriza. Autoriza. Eu vou só diminuir ele. Não, mas vai dar certo, gente. Olha lá, devagarzinho. Devagarzinho. A gente consegue tudo. Olha como fica bonitinha. Mesmo dando a grudadinha, fica bonitinha, né? Aí. E ele firma, tá? Não é... Olha lá. Deixa mais um pouquinho aqui. Gente, como pode dar liga, né? Vamos deixar no quatro, tá legal? Pode, pode deixar no quatro. Aí, aquele outro diminui um pouquinho. Aquele outro, eu coloquei aqui. Então, a gente vai colocar cebola. Tá, que a gente sobe de novo, porque senão... Vamos esquentar tudo aqui. Ficou lá, porque é interno, mas já diminuiu pro dois, tá? Quem faz isso em casa? Eu. Eu adoro também fazer isso, né? Eu. É perda, né? Fácil. Gente, eu sou a pessoa... Eu me corto. Eu ando numa fase que... Olha aqui, esse aqui semana passada, esse aqui ontem. Eu preciso prestar mais atenção. Aliás, hoje nós vamos falar de déficit de atenção. Não, a gente não tem isso, cara. Porque envolve uma série de coisas. De repente, coisas desse tipo também... Não é. Aqui a gente tá fazendo duas coisas aí, tem que prestar atenção nessa, prestar atenção nessa. Então, é normal, tá? É. Tamo no vídeo, né? Depois a gente limpa, é. Não, fica tudo certo. Eu gosto de bagunça. É. Então, aqui eu coloquei a cebola, vou colocar o alho picado, tudo picadinho, tá? Tá. Precisa... Temperinho natural, melhor coisa. Temperinho natural. Do mundo. Do mundo. É, melhor do que aqueles prontos. Ah, é. Que pelo amor de Deus. Cebola e alho. E como é gostoso, né? Eu amo. Acho que o tempero principal pra mim é a cebola e o alho. Eu faço tudo com cebola e alho. E ó, é sem miserê, hein, gente? Bastante. Sem miserê. Eu coloco bastante. Copy. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Vamos virar esse negócio aqui. Vamos virar o negócio. É. E tem mais uma receita, hein? A gente vai começar com o crepelete, que é a invenção aí da Paulinha. Ó. Olha lá, que bonitão. Foi. Ai, que lindo. Virou. Deu certo. Ai, que belezura de receita barata, rápida. E daqui a pouquinho tem muffin low carb, hein? Docinho. Doce, sem açúcar e ainda por cima low carb. Low carb. Tudo que vocês querem descobrir já, já, ao vivo. Aí agora eu vou colocar o frango desfiado. Aí. Precisa colocar uma quantidade muito grande. Isso aqui é rapidinho, porque o frango já tá pronto. Então a gente só vai dar uma leve refogadinha na cebola, alho. E agora a gente vai juntar os ingredientes. Se quiser dar uma corzinha, vou colocar um pouquinho de sal. Pimenta. Pimenta do reino. Deu uma grudadinha aqui. Ai, que delícia. Gente, só o franguinho já é um negócio, né? Pó, a gente sabe que você é um sucesso? Ah. É um sucesso. O canal dela também tá um sucesso. Eu vou contar pra vocês no final, pra todo mundo assistir. Vamos, vamos contar. E aqui eu vou colocar pra dar uma corzinha, um pouquinho de extrato de tomate. Tá. Um tomate apurado. Ó, e tá bem sequinho, né? Tá, tá bem sequinho. Aquele que ele vê não fica com tanto caldo, né? Não, não. É o extrato mesmo. É o extrato mesmo, tá? Só um pouquinho, só pra dar uma cor. Ai, que delícia. Aqui a gente já pode desligar. Pode isso. Vamos tirar da boca que já desligou. Mas fica muito bonitinha. Crepelete pra bacon. Viu que fácil? Que fala assim, ai, caramba, esse produto devia ter caro, os produtos são caros. Não. Depende. Sempre. Depende. Tem opções que são baratas. Nem sempre. O muffin, a gente já vai usar um ingrediente um pouquinho mais caro, né? Tá. Mais... Mas que também rende, né? Rende demais. Não é desculpa pra... É o que eu falo, saúde não... Você não tem que economizar com saúde, né? A gente economiza com outras coisas. O remédio custa mais caro, né? A farmácia é o remédio, desculpa. Aqui eu vou desligar. Agora desliguei o fogo, tá? Tá. Coloquei a salsinha. E aí, pra dar uma liga aqui nesse frango, vou colocar um pouco de requeijão pra fazer uma pasta mesmo, pra gente rechear. Ou só poderia deixar ele só assim mesmo também, tá? Ai, a Paulinha tá quase... pegando aí da panela. Gente, o frango dela desfiado fica tão bonitinho. Como você faz? Você faz com o garfo? Eu não. Eu desfio na panela de pressão mesmo. Então, mas como assim? Chacoalhando. Ah, você faz aquilo das blogueiras? É verdade, Paulinha é blogueira. Sacode, 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 dá certo. Chacoalho. Gente, fica tão bonitinho. Tem que fazer com ele ainda quente, tá? Se não, ele não dá certo. Você tira a pressão. Tira a pressão. Depois que a pressão já deu o tempo. Se tiver água, tira a água. Ah, é bem sequinho. Bem sequinho. É aí, chacoalha. Força nos braços. Até coloquei isso num vídeo que eu fiz pro meu canal. Coloquei como que faz esse... Ah, eu quero assistir esse chacoalhado. Eu quero prender esse chacoalhado. Porque olha que bonito que fica. Fica tipo profisso assim, né? E outra, né? Não queima os dedos. Porque senão você fica lá. Não, é difícil esperar, não é? Aí você põe no processador, não fica bom. Ele dá uns pedaços... Fica pedaço de... Assim, né? Não. No processador ele vira uma farinha, né? É, então é diferente. Não gosto. Olha, ficou super cremoso. Hum... Agora a gente poderia deixar aqui, rechear, ou então a gente pode montar. Vamos montar. Vamos montar. Vamos pro primeiro, hein? Porque vai ter mais uma opção pro nosso festival de crepelete, pra você saber aí alguma... Esse daqui é pro outro, né? É, esse é pro outro. A gente vai fazer aí duas opções de crepelete, tá? Vamos fazer ao mesmo tempo, de repente, com uma... Minha diretora vai me contando. O que tivemos de tempo, a gente vai fazer. Se a gente tiver de tempo de tempo. Ela disse que tá bombando, então nós vamos fazer. Oba. Oba, muito bom. Mandem perguntas no Arroba Você Bonita TV. Você já patinou no gelo? Não. Não. Você tem vontade? Não sei. Assim, naquela pista, né? Não sei. Assim, eu digo. Né? Enfim. Aqui em São Paulo, tá? Tem uma pista aí que tá até famosa, enfim. Essa que nós fomos gravar, Glaucia, né? Que você comentou comigo. Pois é. E aí, a gente colocou... Ela é num shopping aqui, né? A gente levou a Julopes, que é a que dança, né? Já deve ter visto a Julopes, porque eu tô com muita coisa de Julopes. E uma patinadora, enfim. Pra contar os benefícios e o que essa atividade física traz de mudança e de benefício pro corpo, além de ser muito divertido. A matéria, vocês vão ver daqui a pouquinho, logo depois da culinária, coladinho. E a minha diretora disse que tá um espetáculo. Que tá, tipo, muito, muito legal. Aqui a Ju é doidinha, né? A gente mandou a pessoa certa pra ir lá patinar e se virar. Tipo, eu não sou a pessoa certa pra isso. Faz muito tempo que eu não patino, mas eu já patinei, quando era porque eu não gostava da brincadeira. Agora eu já sou mais chata, mas tem medo, né? Aqui eu só vou tirar a panela pra gente fazer o outro. Posso comer um pedacinho desse frango? Saulito, vem, Saulito. Eu vou te deixar com muita água na boca neste momento. Me desculpa, hoje é sexta-feira, eu não estou aguentando. Não estou aguentando. Eu não fiz isso, eu não vou ser feliz. Eu vou te dar um pedacinho aqui, que a pessoa tem problemas de toque. Tá bom o franguinho? Paulinho. Vem toda semana, amiga. Ai, que delícia. Por mim eu venho. Diretora, chama ela. Vamos lá. Paulinha, sua senhora. Vamos montar um programa aqui. Vamos fazer várias coisas com a Paulinha. Sem glúten, agora a gente vai aquecer. Não, tudo sem cabo, na verdade. Você faz uns negócios, tudo no cabo, ela é doidinha. Tá, vamos untar então pra não grudar. Vou só... Não, esse eu já trouxe pronto. Ah, tá. Esse eu já trouxe pronto só pra facilitar o nosso trabalho. Você vai fazer só o recheio. Só o recheio. A gente vai colocar aqui um pouquinho de nada, só pra não... Olha essa segunda opção, que legal. Não grudar. Esse é mais pro café da manhã. Eu praticamente como isso quase todos os dias. Olha só, eu vejo lá que você coloca. Pra minha dieta, né? Eu já trouxe ele pronto, tá gente? Então... Aí você coloca. É. Coloco ele. Posso repetir pra quem chegou agora então a nossa receita do crepelete? Pode. Vocês não vão acreditar. A gente usou um ovo, meia colher de sopa de requeijão e uma pitada de sal. Um ovo, meia colher de sopa de requeijão e uma pitada de sal. E aí, agora a gente vai fazer uma opção pro café da manhã. Agora eu vou colocar aqui, nessa crepelete aqui, queijo. Tô usando um Minas Padrão. Que eu gosto muito. Ele é super saudável. Do curado. É, dos queijos curados. É isso. Juju, faz um favor pra mim. Por favor, você guarda o conteúdo dessa panela. Se eu continuar olhando pra isso aqui, eu vou comer. Guarde, por favor, para o almoço. Você vai comer. Você não tá dizendo, não posso continuar olhando. Olha isso, como ficou bonitinho. Olha só, é só virar e deixar ele derreter. É só virar e deixar ele derreter aqui na panela. Simples assim. Diretora, gostou? Tem desculpa agora de dizer que não dá tempo, gente? Tem como. Não tem, né? É ovo. Ovo. Basicamente ovo. E meia colher de sopa de requeijão. E requeijão. Você falou das substituições. Pra quem chegou agora, o que pode substituir? Pode substituir por creme de ricota, nata, cream cheese. Cottage. Cottage. Cottage dá também. Dá o cottage. Qualquer coisa que seja mais cremosa. Alguma coisa cremosa pode ser. Tá certo. Tá? Quem não quer usar o requeijão. Quem não quer usar o requeijão. Olha que delícia esse queijo puxa-puxa. Tem perguntinha pra você. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Um beijo, César. Obrigada. Posso fazer creperete de berinjela? Uau, claro que pode. Aí o recheio é assim, da criatividade de vocês. Vocês podem fazer do que quiserem, tá? Verdade. Pode colocar tomate seco, rúcula, espinafre. Fazer caprese. Caprese. Aquelas abobrinhas. Sabe aqueles filetinhos de abobrinhas marinados, assim, com azeite e limão? Dá pra fazer. Cortar tipo ralado. É, como se fosse um carpate de abobrinha. É, como se fosse um carpate de abobrinha. Abobrinha. Olha esse queijo, gente. É impossível um negócio desse. Tô desesperada. Mais uma perguntinha. Ah, quem escreveu pra gente na tela? Nossa. Monique, um beijo. Depois de pronto o crepelete, posso levar de marmita e deixar fora da geladeira? Se sim, por quanto tempo? Você, enfim. Tem aí informações dessa parte? É, então. Isso aqui é ovo, né? É. O ideal é comer ele quente, tá? Eu não gosto. Ou guardar na geladeira. Levar na marmita, mas colocar numa geladeira. Colocar numa geladeira. É, não dá pra deixar em temperatura ambiente, não. Tá? E aí, depois, a hora que você vai comer, você tem que dar um jeito de esquentar. Tudo que é proteína, ele estraga mais depressa. Mais fácil. O ovo ainda tem... E o ovo não dá. O ovo, ele estraga demais. Olha isso, Juju. Então, aqui, nosso crepelete de queijo. Dá pra jogar até molho de tomate, quem gosta, né? Dá. Aí, dá pra fazer enroladinho e colocar pra... Colocar um molhinho. Pode colocar carne moída. Eu tô sem maturidade. O recheio é da opção de vocês. Tá, eu vou colocar esse pratinho pra cá, que eu vou experimentando, enquanto a gente vai fazer o muffin. Isso. Muffin doce. Matar vontade de comer doce. Yellow carb, sem açúcar. Agora a gente vai... Gente, gente, mas pode. Vamos matar vontade. Olha que receita linda dos muffins. Enquanto você vai organizando aqui, na tela. A gente vai usar dois ovos. Meia xícara de chá de xilitol ou outro adoçante culinário. Pro forno, tá, gente? Um quarto de xícara de chá de óleo. Aí você vai dizer quais são as opções. Uma xícara de chá de farinha de aveia. Uma xícara de chá de farinha de amêndoas ou de outra oleaginosa. Raspinhas de uma laranja. Você está usando mirtilos a gosto, mas a gente pode passar aí algumas substituições. E uma colher de chá de fermento para bolo. É isso. Quantos muffins a gente consegue com esta receita? Essa receita renderam nove muffins. Nove. É. Rende bem. Rende bem, por isso que eu estou falando. E não é que você vai comer todos, porque assim, é para vontade, para matar o doce. Um desse já está ficando tábvio. Exatamente. Essa é a questão para quem quer fazer uma dieta. É quantidade. Também, né? Tá? Então não é porque é low carb, sem açúcar, que você vai se jogar e comer assim deliberadamente. Não. Tá? Não é assim. Tudo é com cautela. Eu falo sempre, tudo pode, desde que você saiba comer. Ou que você gaste depois. Exatamente. Você pode comer mais um. Vai mais lá na academia. Saulito, deixa eu te... Eu estou acabando com você hoje. Por favor. Chega mais. Agora eu vou experimentar um negócio. Crepelete. Crepelete. Olha isso. Crepelete mais famosa do Brasil agora. Que delícia. Chocada. É boa, né? Menina. É muito boa. E não fica com aquele gostão de ovo, assim, que tem gente que reclama. Ai, não, ovo. Não gosto de gosto de ovo. A batidinha no fuê já dá um, né? Já diminui essa possibilidade. Não. Não vou falar nada. Fantástico. Sucesso total. Vamos então. Vamos então para o nosso múfim. Algumas dicas aqui para o múfim, tá? Eu vou colocar dois ovos para bater na batedeira. Precisa ser numa batedeira. Se for na mão, vocês vão trabalhar muito, tá? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é bater o açúcar, que no caso é o xilitol, com os ovos. E a gente vai bater muito, tipo uns cinco minutos até ele espumar. Legal. Tá, e ficar bem branquinho, ok? E sobe o sol. Quanto isso eu como. Quanto isso eu como. Quanto isso eu como. Se inscreva no canal 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 Eu não arrisco, tá? Primeiro faz assim, depois você testa Dá pra fazer um bolo grande, Paulinha? Então, dá Esse bolo, eu já fiz ele numa versão de... Como é pouca massa, tinha numa assadeira de 18 centímetros Legal, tá? É um bolinho razoável, é um bolinho razoável Quem quiser fazer maior é só dobrar os ingredientes, tá? Perguntinha na tela, ó, delícia! Se inscreveu pra gente, Andréia, obrigada Posso substituir o mirtilo por morangos? Pode! Tá bom, né? O mirtilo é só pra dar um saborzinho, uma cor, tá? Eu coloquei laranja, raspas de laranja, mas pode ser... Ai, quem quiser fazer de limão, pode ser raspas de um limão Tá Ou se você quiser colocar... Essa é uma base neutra, tá? Então... Vou aumentar um pouquinho que ela não faz muito barulho aí não, né? É, não, essa é mais tranquila Quem não tem batedeira, como é que faz? Na mão Vai botando e mexe Botando e mexe Isso Ele tá bem sequinho aqui Quem tem facilita, né? É E as raspinhas, vai tudo pra batedeira agora Tudo pra batedeira Sabe o que eu ia te perguntar que de repente pode ficar bacana trocar no lugar do mirtilo? O que? É, aquelas gotinhas de chocolate Chocolate Também Fica bom, né? Que a gente já tem de marcas agora sem açúcar Das mesmas marcas que fazem esses chocolates mais saudáveis Isso Tem as gotinhas, né? Aí pra quem vai usar o sem açúcar É... Tem que procurar alguma marca que seja sem, tá? Tá Se você for usar açúcar, aí pode usar qualquer gotinha de chocolate É, que dá ideia mesmo E fica bonitinho Fica parecendo um mirtinho Muito bom Ó que massa legal A gente olha assim, né? A gente vê os ingredientes e fala Gente, isso aqui não vai dar, liga Dá Ou se dá Diretora, eu nunca comi tanto na culinária Eu vou dizer que assim É um negócio assim Fora de controle Aqui eu vou colocar agora o fermento Fora de controle Fora de controle Isso aqui tá maravilhoso no último grau O fermento Ela nunca comeu tanto mesmo, gente Eu comei tanto, tem sete anos você bonita Eu nunca Eu vou dar uma mexidinha aqui A massa ficou um pouquinho mais sequinha Porque eu não bati tantos ovos, tá? Tá Nem quando eu tava grávida, viu? Deixa eu virar um pouquinho pros meninos aqui, ó Ela fica mais molinha um pouquinho que isso, tá gente? É que aqui Quando a gente faz Não sei o que que acontece com TV Não, não, mas é que a gente não bateu cinco minutos também Não bateu, é Por causa do tempo Né? Não, fica tranquila Ele espuma bem Mas não tem problema Tem que bater os cinco minutos, né? Tem que ficar bem branquinha a massa, tá? Tá Então agora a gente vai só colocar na assadeira Pode ser na assadeira de cupcake Aí Ai, que bonitinho Você gosta dessa forma, né, de muffin? Eu gosto Eu prefiro essa Essa, né, do que aquelas molinhas de silicone, né? Se acontecer isso com a massa Vocês podem colocar um pouquinho de leite também, tá? Se a massa ficar muito pegajosa, assim Pode colocar um pouquinho de leite Ah, mas vai dar certo total, Paulinha Vai Nossa E televisão a gente já trouxe nos truques, né? Não, não Mas, gente, sério Que a gente não tem os cinco minutos pra ficar batendo É, não dá Você vai seguir a recomendação Exatamente Bater cinco minutinhos E é cinco minutos mesmo, tá? Olha lá Aí a gente coloca Velocidade alta Aí aqui, depois Como a massa fica mais cremosa A gente só joga Uns mertilos Pode afundar ele aqui Ai, que delícia Ou moranguinho Pode ser banana? Pode Pode ser banana É bom, né? Se tiver a banana já mais pra lá que pra cá Que ai, preciso consumir essa banana Põe no seu love Uhum Muito fofo Deixa eu fazer uma coisa, Paulinha Não me leve a mal Mas se eu continuar olhando pra esse prato Eu vou continuar comendo Você pode guardar pra mim, por favor? Aguardarei assim Ansiosa para o momento do almoço Muito obrigada Não posso Ó, vamos colocar inclusive na tela Pra mostrar o que a gente fez Quem não pegou Tudo Aí depois vai ter que olhar lá no YouTube Mas eu vou falar a receita de novo do crepelete Estão vendo aí o crepelete? Duas opções Com o frango desfiado E a outra opção com aquele queijinho puxa-puxa Gente, a receita do crepelete Um ovo Meia colher de sopa de requeijão Pode ser o light sal Leva pra frigideira E faz igual panquequinha Acabou Tem café da manhã garantido E marmita E marmita Exatamente E a gente tá fazendo o nosso muffin low carb Sabe que é a especialidade da Paulinha Tudo sem glúten E baixíssimo carboidrato Baixo carboidrato Aí aqui agora é só levar pra assar Forno aquecido 180 graus Temperatura de assar o bolo E deixar uns 20 minutinhos É rápido Bem rápido Rapidinho Quem quiser fazer a versão grande Pode também colocar na forma de Pode fazer Na forma de 18 centímetros Sempre forma untada Pra sem glúten A gente não enfarinha a forma Tá? Só unta com óleo E leva pra assar Óleo de coco? Óleo de coco Ou óleo que você estiver usando na receita Tá aí Tanto faz Então tá Tá prontinho Vamos levar o nosso pro forno Vamos pra mesinha Que eu vou experimentar o meu muffinzinho Vai sair algum dali Ou é aquele ali mesmo? É aquele lá mesmo Ai gente, tão bonitinho Sabe o que dá pra colocar nesse muffin Também tô pensando Que pode ficar cremosinho? Às vezes uma geleia Uma geleia de morango, né? Aí ele fica meio Incrível Eu fico doida Eu viro Eu olho o negócio e falo Incrível Vamos pensando Temos os desejos Vamos matando desejos, né? E ele é um bolinho Que fica bom Cadê aquele outro? Já tirava É, então Tira Peraí Aí a gente faz assim Pronto Aí deixa esse aqui Aqui Esse aqui Sexta-feira Com um presente como esse De receita Barata Como vocês pediram Pouquíssimas calorias Uma receita cheia de nutrientes Porque isso aqui Proteico, gente A gente já fez pauta várias vezes Isso aqui é fantástico Inclusive é pra você levar Comer metade de um lanche da tarde Né? É legal É legal Quando der Eu acho que são ideias Você colocou em uma saladinha Tudo bom Que incrível Agora o muffin É pra você matar a vontade de comer doce É pra aquela hora Que você tá desesperada Num docinho Você fala Eu preciso Dá pra congelar? Dá Dá pra congelar Você pode congelar ele assim Depois é só Ou esquentar um pouquinho No micro-ondas Tirar Tirar E deixar ele E o aroma de laranja? Menina, eu vou dar uma mordidona Na tela A valor nutricional de hoje É a laranja Olha só que legal A gente nunca colocou Vamos descobrir Em 100 gramas Então, não Em uma unidade, né? Da laranja 66 calorias 0,8 gramas de gordura 16 gramas de carboidrato E 1,8 gramas de proteína Você usou as raspinhas, né? As raspinhas, é Nem usei a laranja Que é a fibra, né? Agora E é o que dá o aroma maior, né? É muito perfumado É muito fofinho Olha isso aqui E eu fiz ontem esse daí Então, ele fica super fofinho mesmo, tá? Não precisa se preocupar de fazer só no dia Gente, fica perfeito Vocês viram os ingredientes? A quantidade que eu passei Você faz uns 9, 10 Você não vai comer todos É pouquíssimo de caloria Vale a pena Juju Faz para as crianças levarem a lancheira Estourei tudo que eu pude Eu nunca comi tanto da minha vida aqui nesse programa Que coisa, né? Faz parte E eu não estou grávida Antes que eu falo A Carol tá contagiando Menina Ai, que delícia esse cheirinho de laranja É bom, né? Um azedinho Ficou espetáculo Um azedinho Um mertilo Agora, quem quiser Falar com essa queridíssima Que tá com o canal no YouTube No YouTube Viver sem trigo Tudo Viver sem trigo Tudo Viver sem trigo O site Viver sem trigo.com.br E nas redes sociais Arroba Viver sem trigo Você já encontra o trabalho E a história da Paulinha Parabéns mais uma vez Obrigada, Carol Ai, obrigada La, 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 la Amém.